Dada a partida para esse sexto páreo, atrasou o Ciclone Gold e os demais, ou seja, Vapte Vupte Verde. Lá por dentro nós temos Barucho Anki, o reduzista, Cromaghan Formi. Barucho Anki na briga com os demais na briga pela primeira colocação. Barucho Anki defendeu o ataque de Cromaghan Formi. Vamos ver. Me atacando muito, Cromaghan Formi e Velocista.